O pai entende melhor essas falas, são as que o pai entende melhor na vida. O pai celestial, isso, você chegou aqui achando que não pode falar com o pai, tem que aprender a pronunciar as coisas? Não, o pai entende, ouve você, não são as suas palavras. O papai ouve e entende você, não são palavras, você é a oração, a sua alegria é o louvor, sua espontaneidade é o verdadeiro culto, é, vem assim, isso, você é a oração, é, é papai, é, é sim, oh papai, isso, que maravilha, isso, só abra o coração, seja você, porque você, você é a oração, e o pai não entende o que você diz, ele entende quem você é, ele sabe você, isso, ore, confie, confie sempre.